Na rede, lendo um livro e bem descansada. Dona Marieta conta que já compareceu ao banco, apresentou documentos e cadastrou uma nova senha para receber o benefício do INSS. Por isso, a aposentada está tranquila. Não corre mais o risco de ter o pagamento interrompido. Eu tomo muito remédio, aí tem que ter o dinheiro para comprar o remédio, né? Por isso que eu tenho todo o interesse de deixar minha aposentadoria bem clara. Se a gente faz o cadastramento, dá um sinal de vida que está vivo, né? Dos mais de 34 milhões de beneficiários do INSS, quase 28 milhões foram ao banco e realizaram a comprovação de vida. Mas ainda faltam cerca de 6 milhões de pessoas. E para dar uma chance aos atrasados, o INSS esticou o prazo, que agora vai até 28 de fevereiro de 2018. O aposentado ou pensionista precisa comparecer ao banco em que recebe o benefício, levando um documento com foto. Quem não puder ir a uma agência bancária por motivo de saúde, pode fazer tudo por meio de um procurador. O procedimento é obrigatório. Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto, poderá ter o pagamento suspenso. Obrigado. 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 Obrigado.